Bom galera, mais um vídeo aqui, que eu estou trazendo Guns The Second The Duel, que é o que eu achei mais próximo de The Duel. Ah, então vocês estão me iludindo, falando que eu posso escolher um personagem que eu não tenho na verdade. Então vamos com essa aqui, vamos ver o que nos aguarda. Ok, close. Vamos ver se ele acha alguma partida aqui para a gente. Eu jogava mais, eu cheguei a jogar uma época, um The Duel normal, The Duel. Agora o 2, o 2 de novo. Eu joguei um pouco, já faz um tempo. Peguei até o level 11 aqui, acho que foi uma ou duas partidas. E eu estou sentindo que ele não está procurando a partida. Ah não, está sim, o tempo está rodando aqui. Por que ele não colocou isso aqui também? Não está, né? Não quer, não quer. Vamos ver se ele acha. Se ele não achar aqui, eu vou ter que jogar, tentar os outros aqui. Tem campanha? Um minuto não achou, então pera aí. Parar a brincadeira aqui. Não é que ele não vai. Vamos jogar uma campanhazinha para ver. Não lembra de ter campanha no The Duel normal, não. Deixa eu ver se ele está pegando a tela certa. Nossa senhora, vou dar um hot tab aqui, galera. É. Acho que ele não está pegando legal, não. Deixa eu tirar o full screen aqui. Vamos ver se agora vai aparecer. Ok. Então vamos lá. Pegar o arco de fazer, se mover. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Spacebar vai dar o dash. Vai pular e dar o dash. Vamos ver. Olha só. Cadê o espaço? O que é isso? Spacebar vai dar o dash. Ah, para pular nas paredes laterais. Parece um собирatório como... Spacebar vai dar tudo. Vamos ver. There you go! Apertar aqui, em cima ali no meio tá falando, o botão tem que apertar com continuidade, avança até o próximo ponto. Só preciso saber qual que é o próximo botão. Para! Para! Para ir com ataque e melee. Ah! Shift! Ah! Shift! Ele se defende! Eita! Beleza! Eita! 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 Matei! Ixi, aqui vai dar um trabalho. A Tendinit vai cantar nesse joguinho aqui. Nossa Senhora! Estou dentro do cara errando tudo, olha! Vamos avançar. Eu acabei de matar os caras. Acabou. Primeiro estágio, tranquilo. Victory. Closed. Próximo. Então bora para a próxima. Ok, olha! Acabei de trancar. Isso aqui parece bem, olha! Tabson. Tá bom! Fala! 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 O que a gente consegue fazer com essa espingarda aqui? Opa! Os caras brilhando na porrete, hein? Com café com açúcar, café com leite. Agora por que eu estou brilhando é um mistério. Ó! Temos poder tabuloso. Vou carregar. Acho que é tudo por aqui. Tranquilo e calmo. A gente já passou. Vamos para cá agora. Chegamos até o ponto. Acho que abriu o portão. Está carregando a arma. Ele tem que se mover para lá. Aproveitar e carregar essa arma aqui também. Não pode encostar na água. Agora que é tarde. Eu tenho um Z. O que o Z faz? Não sei. Ele está carregado ainda. Vamos para cá. Vamos para cá. Vamos para cá. Vamos para cá. tranquilo, bote, bote é só na cabeça tem o cara lá atrás, eu quero pegar os caras subindo aqui vai ficar parado em não, eu tô mais na cabeça só esconder o cara é me acerta, fico parado, o bote não me acerta nossa, eu menosprezi o bote eu quero continuar aí, como é que faz pressione F5 para rever então eu tava tomando dano, não tava sabendo então eu vou tentar jogar mais sério aqui agora cadê o cara que tinha matado, tava aqui eu tô vendo o tiro beleza as munição boa aqui, mas não é nada dá pra carregar, nossa, dá pra carregar enquanto dá dash vou agachar menos pessoas na tela não, não vou correndo pra frente não, foi que uma vez que deu ruim, achei os caras spawnaram do vácuo aqui, né, então beleza vou lançar vou lançar que beleza só não pisar na água vou lançar vou lançar de água vou lançar a musiquinha então afasta 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 da cabeça tranquilo, tranquilo Pensei que essa rábia era a que dava dano, mas pelo visto não é, não. Olha os caras spawnando aqui no Nair. Pegando. É bom manter a distância. Tranquilo. Beleza. Ai, corre. Os caras da faquinha. Está vendo o exército da faquinha. Na altura do peito e da cabeça ali. Estou de boa de vida. Tranquilo. Olha o caralho aqui chegando perto. Ah, isso aqui é tipo uma lança granada? Nossa. É o chefe isso aqui, cara? Agora que eu estou vendo que o meu HP praticamente zerou aqui. E vai dar ruim isso aqui, galera. E agora? Tem que passar para o lado de lá para pegar a vida. Espera aí, não vai aparecer aqui não? Ali, olha. Ah, não tem vida? Então vai dar ruim. Opa. Consegui subir aqui? E vai dar ruim. Bom, tem que usar uma tática anti-inteligência artificial, né? Só ficar tira para o nosso... Não posso ficar parado, né? Ae. Ae. Opa. Não deixou vida. Aí deu ruim. Estou com dois de HP. Menosprezando porque era bote. Eu estou achando que vai dar ruim, galera. Estou com dois de vida, dois. Ufa. Acabou. Acabou a paz. Nossa, só tem mais coisa ainda. Não há para esse portão, não. Eu já estou querendo apelar aqui, já estou querendo... Ah, caramba. Eles vão vir por aqui, ó. Ah, o que eu falei. Wonderful. Estou gastando essa arma aqui porque ela é piorzinha. Pelo menos o que eu acho. Vou morrer. É. Ah, dá para dar uma F5 aqui ainda. Agora é mais tranquilo. Nice. Caramba, eu estou fazendo medo dos caras tudo. Não tomei tiro, não tomei dano nenhum. Tá bom, vamos pegar aqui as coisas. Vou pegar aqui essa arma aqui também. Vamos avançar. Tem dinite cantor, não? Tem dinite cantor. Tem um esquema que você ainda fazia, tipo, esse dash, encostava na parede e ficava intercalando. Nossa senhora, só de pensar o braço, já. Tem dinite, já chama, já. Opa, está vindo da onde? Está vindo aqui? Aqui é só de longe, cara. Cara, na cara. Ó, bota um bugado aqui. Ué, mas sumiu tudo o look dos caras já. É, não dá para pegar nada que eu coloco a moto a arma aqui. Não matei ninguém na porrada ainda, né? É, não dá para matar esses caras na porrada que os moleques lá atrás atirando. Vem. O que eu estou fazendo? Pensei que eu tinha um quê, pô? Dá para a vida, dá para a vida para nós. Acabou a munição. Ixi, gastei esse que eu não vá. Não tenho uma dessa, só tenho uma dessa. Vamos colocar aqui, olha. Estou vendo a munição daqui já. Libera nós, libera nós. É para cá. O lugar é fechado, vai dar ruim, vai dar ruim. Nossa. É. Agora é mais fácil, né? O treinador aqui não vai matando todo mundo aqui. Sem dólar em piedade. Tem que chegar nos objetivos ali. Aqui não tira na cabeça e mata, não? Pelo visto, não. Nossa, só atirando no meio dos caras e nada. Recarregamos. Caramba, fase longa. Passei no meio dos caras e não morri. Nossa, muito perto. Dá um dash ali no meio só para pegar a vida. Agora é só administrar aqui, ó. Na altura do peito, quase cabeça. Vamos dropar a vida, né? Porque o jogo não deixa. Na verdade, não é nem para estar tomando dano, né? Ixi, sei que é que eu passo para lá. Certeza. Isso. Caramba. Nossa senhora. Quanto, mano. Vamos lá. Vamos lá, esse bairro. Esse aqui, esse aqui, ó. Vai no par do barril. Tira o barril. É, pronto. É, diminuiu o grosso. Agora só... Agora mais um. E pronto. Todo mundo. Eu achei que é pouco loot para muita pessoa. Vou carregar essa arma aqui, que ela é boa para matar onde tem um monte, assim. Caramba, não acaba, velho. Vamos ver se eu já carreguei com essa arma aqui também, beleza. Ih, lugar fechado assim é ruim. A gente está vendo os botes já. Fantástico. 100% de vida, 100% de escudo. Ih, eu sinto que se eu cair ali vai dar ruim, galera. Mas também sinto que não tem outro caminho. É, imaginei. Nossa senhora, está bem na parede. Nossa senhora, está bem na parede. É, é pouca bala para muito... Vou pegar essa vida aqui. Vou pegar essa vida aqui. Aqui não tem. Quando você troca a arma, você apertar o quê para ele ir mais rápido? Caramba, a fase não acaba não, pô. É o tutorial inteiro em uma fase só. Sinto que agora é chefe. Bom, bom. Uma coisa que eu tenho espaço para correr para trás daqui. Bom, bom. é muito difícil aqui? Os cara veio da onde, velho? Fantástico! parece que é um chefe lá, faz um pro sominha, hahaha, são dois, velho, ah, aí os caras tá pegando leve, esse cara tá pegando leve pra caramba, são só dois chefes, os caras com arma que não tem tempo de resfriamento, e a tendinite vai cantar aqui agora, ah, não não atravessa o carro, entendi, o tanto que isso aqui vai dar ruim, não tá escrito não. Ah, tem tempo ainda, cara. Ah, tem pressão, tem seto aqui, tem tempo, um, três, dois, um. Isso é louco. Matei um. O pessoal já acabou, mas não está aqui, ó. Não deu, galera. Mas eu peguei um xpezinho também pra mostrar o jogo pra galera, caso vocês tenham interesse posso trazer mais aí no canal. Ajude o canal a crescer se inscrevendo, deixando o seu comentário, avaliando e compartilhando, porque é muito importante para o canal, assim podemos trazer mais vídeos com mais qualidade. 30 minutos e oportunidade.